Música Chegou minha caixa do ciclo 4 Aqui está a notinha, primeiro pedido do ciclo 4 Está lacrada a caixa, eu vou abrir para vocês Essa caixa, gente Essa caixa está recheada de produtos Jequiti, nossa, está um cheiro gostoso de sabonete Já estou sentindo, está rasgadinho Já pego aqui, já abro assim, bem gostoso mesmo Vamos contar, galera, vamos ver o que veio nessa caixa de bom Essa caixa veio muitas deliciosas Veio Isabela Fiorentino, 100ml Uma Duas Isabela Fiorentino Essa fragrância é muito gostosa, sofisticada Elegante, fina Ó, Le Moirice Le Essence de France Amour Amour Amour, um desse Um Le Essence de France Celle de Paris, que é de cliente O Amour Amour também é de cliente Creme para mão, eu provoco é de cliente A Splash de cliente, eu provoco Outra Amour 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 Amour, que é de cliente Essa loção foi o brinde, né Dado antecipado Ai, loção gostosa A linha Essence é toda poderosa, muito boa Aí peguei também para estoque dois desse rolão Que tem uma cliente que ama esse produto sem perfume, né Eu já deixei de reservado para ela Aí, gente, eu peguei dez sabonetes desse aqui Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Foram vinte sabonetes daqueles Aí aqui tem mais vinte, parece Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Só sabonetes gostosos Aí peguei a amostra de que eu não tinha, né Eu pedi, assim, algumas amostras de perfumes que eu não tinha Eu queria sentir Alguns eu tenho perfume mesmo Colônia, Rodrigo Fares, porte A amostra do perfume Colônia, Feminina, Sofia Abraão Love A amostra do Flaconete, Helena Cristal Eu tenho perfume, mas eu não tenho a amostra dela ainda Aí peguei É A Paris Lave en Rose, né Que eu não tinha, eu peguei Comprei, né Tiago Abravanel, também não tinha Comprei Colônia Feminina, Xuxa Meneghel Agora eu vou sentir o cheiro do perfume da Xuxa Gente, tô aqui, ó Peguei Uma E aqui, uma do perfume Colônia, porte-ole e gude Que eu também não tinha, tá Então eu peguei agora Aí veio a semente Ciclo 6 Com a linda Quem Luciana Gimenez A nova estrela da Jiquiti Olha, tem lançamento Da colônia Luciana Gimenez Tá, nova fragança na Jiquiti E também tem lançamento Kit das mães Desde Relune Tá, então Não se esqueça Que tem lançamento De novidades Esperando por vocês E aqui são os cupons E esse é o pedido Galera Ciclo 4 Primeiro pedido Tô aguardando Tô aguardando a segunda caixa Do Desse ciclo Tá, ciclo 4 Ainda pode chegar A segunda caixa É isso aí, gente Se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal Fique sempre atualizado Receber nossas novidades E se você gostou Do vídeo Não se esqueça De deixar seu like E é isso aí, gente Obrigado A cada um de vocês Beijinhos E bye-bye